Mas como chora esta cobra, o que será que está acontecendo? Eu não consigo nem me concentrar aqui nesta poesia. Ocorrência de Ferreira do Lar. Aí, o homem sério entrou e disse, bom dia. Aí, o outro homem sério respondeu, bom dia. Aí, a mulher séria respondeu, bom dia. Aí, a menininha no chão respondeu, bom dia. Aí, todos riram de uma vez. Menos as duas cadeiras, a mesa, o jarro, as flores, as paredes, o relógio, a lâmpada, o retrato, os livros, o mata-morrão, os sapatos, as gravatas, os lenços.